Fantástico A menina das boas A todos vocês que não tem o que fazer A gente está aqui presente É o Celso, não é dele? É o Celso, o bicho 577 pra você A todos vocês, gente Estamos só esperando um pouquinho mais De pessoas desapeitadas, por favor Esperamos só as pessoas diabéticas Bora? Você tem que ir pra casa Não queima Vamos então trazer a nossa última convidada Mais uma vez em nome do Maurinho Agradecer a presença de todos vocês Tá bom? Pode ser? Vamos lá? Receba um monte de apoio no caritamento dela Strip dela